Falando com as mena que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Nós dividimos o mesmo reinado, quero morrer do jeito que eu vivi Ou seja, veja, de braços cruzados, beat bat Eu bato na sua cara de uma forma que ninguém nunca bateu Eu te escuto de forma que ninguém te escutou Eu leio livro de formas que ninguém leu Pois eu vejo mais que estética, mais que páginas Mais que uma durega ou mais que nó A durega te faz pensar no nó A durega em minha pele faz pensar em nós, em voz e só Corro, pulo, jogo, balanço pra cima Eu tenho a fé de Jó, só que é do Barreto que eu extraí as rimas Cê tá me entendendo? Eu quero ver cê responder Todas as rimas improvisadas, eu quero ver cê se esconder Eu não sou um estudo, eu sou um atual nada Demorou, mas cê vai perder Espera só o beat vir aqui, eu já tô na glória Você lê todas as páginas, uma página manchada Nunca aqui vai vir, eu apago a minha história Então vê se você vai entender que eu tô pra te matar Cê não entendeu que eu tô sem caô Cê morre de braço cruzado, eu com o aberto porque sou receptivo Porque Cristo redentou Então, espera que eu vou te matar nessas linhas Até porque cê não entendeu que eu vou fazendo de rima Você quer morrer do jeito que você viveu? Deu pra entender disciplina Quero morrer fazendo o que eu amo, gritando só com poesia Ei, então quero ver que eu faça tudo, mano, que eu tô no instrumental Até porque as vidas é assim, não acerto de parafal Por isso que tudo que eu faço é de rima Tudo que eu faço só cria Não é parafal no instrumental Porque o parafal acerta a minha periferia É isso Aê, família, por ordem de rima, certo? Muito barulho para quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, barulhos, barulhos para o Black Panther Barreto 1 a 0 e tudo que vai E aí, Caldeirão, nós é resistência ou não é? Levanta a mão e puxa errado aí nessa porra, certo? Geral, levanta a mão aí, mano, e puxa errado Aê, quem não levanta a mão é o Bolsonaro, certo? Então levanta a mão geral aí, puxa E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPER! 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 Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Barulhos é o Caldeirão Você não entendeu porque você vai morrer, mano Quando eu tô fazendo freestyle Até porque, R.I.P. Hoje você vai tomar punchline Mano, sempre é o punho cerrado Cê não entende que eu vou te matar Mas de madruga mesmo com o punho cerrado Eles acham um jeito de vir me fordear Eu tô fazendo de rima, sabe que tudo que eu faço é na setra Até porque você sabe que eu atiro com a minha escopeta Nem adianta cê tentar, não adianta nem rimar Porque sabe que eu vim fazer meu R.A.P Com certeza, mano, que eu vou te bater Da meia-noite eu tô voltando da batalha, mano Como assim de dia de hoje? Na verdade, mano, você viu o pé lá escuro E na sua frente tá o fúria da noite Você não é meu amigo, sem maldade cê é meu inimigo Você falou que não adianta tentar Eu não tento, eu somente consigo Essa é a nossa diferença, cê me entendeu Porque eu faço poesia, você pensa que é a fúria da noite Você é a lagarta do dia Essa é a nossa diferença Então volta para o seu casulo Você sabe que eu tô rimando E quando eu rimo eu testemunho Eu repito, eu consigo, minha obra é meu rascunho Eu prefiro o punho serrado Do que viver serrando meus punhos Isso é resposta Trouxe a rima que é boa, então faça aposta Essa aqui é a parada Vai pra puta que pariu Eu que sou a fúria da noite, sem dente Mas eu mostro você ver meu grill E aí mano, e outra fita De verdade parça Em setembro, pra quem não tá ligado É o setembro amarelo, tá ligado Amarelo significa o que? A cor da vida, certo? E mano, esse bagulho é muito louco Parça, e foi o setembro Destinado ao dia de suicídio E esse bagulho é muito foda E mano, a nossa edição, tá ligado Pro mineiro, ela é sempre no final do ano Já tô adiantando pra vocês Que a nossa edição vai ser em setembro Certo? A gente vai fazer um bagulho, mano De um grupo que teve do Telegram, né? E mano, de verdade Foi uma ideia foda E a gente já tem essa ideia, tá ligado? Que é a edição do mineiro Pra quem tá ligado É a edição de final do ano Mas a gente vai trazer essa edição, parça Pra setembro E a gente vai fazer o bagulho acontecer Porque essa é uma causa séria Vamos lutar por esse bagulho, mano Procura ajuda De verdade, parça Depressão é a doença do século E a gente foi escolhido pra habitar esse século, certo? Então, mano, de verdade Muito da gente aqui, mano Que tá aqui, mano Já passou por essa fase Ou tá passando Mas a gente tá aqui, mano Fazendo rap, fazendo cultura E a gente pode tentar ajudar de alguma forma Mas de verdade Tem pessoas, mano Que se preparam, estudam pra isso, certo? Procura, mano, ajuda E é isso A nossa edição vai ser em setembro Barulho pra vocês E barulho pra nós aí, mano Divertos Ei, família Segundo round, certo? Corne de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Black Panther Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Ei, família Barreto Tchau 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 Tchau